No último capítulo de A Força do Querer, Rua e Zeca vão virar irmãos. Quer saber como isso vai acontecer? Então fique até o final do vídeo que eu te conto. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Depois, participe comigo e responda. Na sua opinião, a Ritinha deveria terminar sozinha mesmo? Ou ela teria que terminar ao lado de um dos dois, Zeca ou Rui? Deixe sua opinião nos comentários que daria um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Depois de tanta confusão sobre a paternidade de Ruizinho, Ritinha decide fugir com a criança para Parazinho. Rui e Zeca ficam sabendo e vão atrás dela. Zeca põe algumas roupas na mochila e se manda para Parazinho. Rui também vai para lá. Uma mulher conta para Zeca que Ritinha foi vista entrando num barco com a criança. Zeca fica maluco e corre para o rumo do rio e olha Ritinha indo embora e levando o filho. Ele grita, Ritinha! Volta aqui, Ritinha! Volta esse barco! Zeca se lembra da vez que Ritinha fugiu com Rui de barco e ele a tirou de espingarda. Zeca pega o cordão do índio e enrola em sua mão. Imagens do índio passam na tela. Enquanto Zeca lembra do momento em que ficou sabendo que Ruizinho é seu filho, cenas de flashback são exibidas do dia em que Zeca atirou em um homem no rio. Zeca então decide pegar uma canoa com o motor que está ali disponível para ele e começa a navegar pelo rio procurando Ritinha e o filho. A novela mostra Rui e um amigo procurando Ritinha dentro do mato, às margens do rio. O cara diz... Ih, está armando o temporal. Vai dar para entrar no rio agora não. Rui questiona... Tem certeza, cara? Ele responde... Tenho. Com esse temporal que está armando aí, é perigoso entrar no rio. Vamos embora? Depressa. Vamos, dirá o rapaz. Rui olha para o cordão do índio que está em seu braço e fica pensativo. A próxima cena mostra Zeca olhando para o seu colar também e navegando no rio. Zeca olha para cima e percebe que vai chover muito. Após outras cenas, a novela mostra Zeca navegando no rio, debaixo de muita chuva forte. Rui e o amigo correm por dentro do mato, procurando o abrigo. De repente, o motor da canoa de Zeca para de funcionar. Ele tenta botar para pegar novamente, mas se desequilibra e cai na água. Imagens de Rui e Zeca se afogando no rio quando eram crianças passam na tela. Zeca grita pedindo socorro. Rui, que está correndo com seu colega, ouve o grito do filho de Abel. Ele volta para ver o que é e avista Zeca pelejando para não morrer. Rui fica em cima de uma árvore, à beira do rio, com as mãos estendidas para Zeca, dizendo Segura minha mão! Aqui! Segura! Segura! Zeca consegue segurar a mão de Rui. Cenas do primeiro capítulo aparecem novamente. Rui se desequilibra e cai no rio também. Eles pelejam para nadar, mas não conseguem. Na próxima cena, os dois aparecem dentro d'água e apagados. Já em Terra Firme, a novela mostra um índio caminhando em direção a Zeca e Rui, que estão deitados no chão. O índio chega perto deles e coloca a mão na testa de Zeca e depois faz um pequeno ritual pegando no pescoço e nas partes da cabeça do rapaz. Depois, ele faz algo parecido com Rui. Em seguida, o índio retira o colar que deu para cada um do braço e, na sequência, emenda as duas partes do objeto, o tornando em um só. Nesse momento, Zeca e Rui acordam. Eles se entreolham e, em seguida, olham para o índio que está sentado ali na frente deles. Com o colar na mão, o índio diz para os dois. As águas que separaram vocês, juntaram vocês de novo, em forma de menino, dando a entender que os dois serão irmãos a partir de então. Imagens da primeira vez que eles tiveram na presença do índio são exibidas. Rui e Zeca se entreolham. Zeca e Rui chegam na cegacia. Eles cumprimentam Biga. Rui vai dizer. Esse aqui é meu irmão. Agora ele vai trabalhar aqui na empresa com a gente. E, ó, separa o melhor caminhão para ele. Zeca fala. Ó, o melhor mesmo, hein? Então, Biga diz. Lindo. Fiquei até arrepiada. Vocês dois um perto do outro. Nesse instante, Dantas chega e mostra a notícia no celular de que Ritinha está fazendo muito sucesso como sereia em Las Vegas. A próxima cena já mostra Rui e Zeca em Las Vegas. Ritinha aparece fazendo show em um aquário gigante, onde Zeca e Rui estão presentes assistindo ao espetáculo da sereia. Depois, Zeca, Rui e Ritinha já aparecem em um quarto de hotel, onde a paraense está hospedada. Ela diz pra eles. Eu gostei foi muito de saber que vocês pararam de se intrigar. Vocês dois. Agora, ó, Ruzinho não vai levar, não, porque o Ruzinho é meu. Zeca diz que é dela, mas é dele também, porque ele é seu filho. Rui afirma que Ruzinho é filho dele também, por direito, mas é meu filho, Ritinha. Esbraveja. Então, Zeca fala. Tu volta com a gente, Ritinha. Ela diz. Volto nada. Volto não, que eu volto depois. Agora eu vou voltar não. Nasci pra ficar presa não. Tô é gostando daqui. Ó, olha pra isso, olha pra isso. Ela olha pra eles e diz. Eu gosto de vocês dois. Mas eu gosto mais de mim. Como é que você veio pra cá, hein, Ritinha? Questiona Rui. Ela explica. Eu? Aquele repórter, amigo da tua mãe, falou pra mim que se eu quisesse, ele me trazia pra cá. Aí eu procurei ele com o Ruzinho. Eu mais pedacinho e vim embora pra cá com ele. Assim. Gente, então é isso. Segundo determinação do índio, Zeca e Rui viverão como irmãos no último capítulo de A Força do Querer. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Fui!